Quem se lembra isso, Barãozada? Do Beto Carneiro, o vampiro brasileiro. Ele falava o seguinte, pessoal. A minha vingança será maligna. Minha vingança será maligna. Aí, galera, vamos começar a subir a Serra das Araras agora aqui, ó. Aí, Tubarãozada, a paz do Senhor a todos. Vindão por cá novamente. Galera, é o seguinte, né? Eu tinha falado com vocês aí que no próximo vídeo, que eu ia falar a respeito aí, né? Do que eu acho, o porquê que o STF aí tá mexendo aí na lei dos caminhoneiros, né? Eu acredito que vocês se recordam, né, pessoal? Que em 2018, né? O então atual presidente era o Michel Temer. E vocês se recordam também aí, né, pessoal? Que quem indicou o ministro Alexandre de Moraes aí ao Supremo Tribunal Federal foi o então presidente pós-Dilma Rousseff, Michel Temer. E acredito também que vocês se recordam que lá naquela greve de 2018, né, no meio ali da categoria dos caminhoneiros ali, ó, tinha faixas ali, né, de fora Temer. E passou a greve de 2018, passou o muvuca tudo e tal. Aí entra, né, o ex-presidente da República aí, Jair Messias Bolsonaro, com o grande apoio da categoria dos caminhoneiros, pessoal. Eu acredito que pra ele entrar pra presidência aí, né, em 2018, quando teve a eleição ali, em 2019 ele assume. Eu acredito que vocês se recordem também que o número dele era 17. E tinha muitos caminhões aí, né, que desfilavam na rodovia aí, né, com o número 17 aí no parabrisa, né. Tinha muitos, tinha muitos caminhões esparramados pela pista, com adesivo aí do... do Bolsonaro aí na parte da frente do caminhão. tinha o pessoal da caixaria aí da verdura, né, encaixava as caixas ali, aí pra vocês verem, ó. E colocava ali as iniciais, né, JB 17, né, ou seja, Jair Bolsonaro 17. Isso daí, pessoal, foi gerando uma certa revolta, né, porque ao mesmo tempo pedindo fora Temer e de repente pedindo fora os ministros do STF e alavancando aí, né, a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, né. Jair Bolsonaro assumiu. A gente sabe aí, né, que no decorrer do governo Bolsonaro aí teve 17 tentativas aí, né, de paralisação de caminhoneiros. Nenhuma delas se concretizou. Só que aí, pessoal, o que aconteceu? No final do mandato, né, no final do ano passado, 2022, a caminhoneirada começou de novo, pessoal, querer a paralisar, né. Começou a querer paralisar, por quê? Porque não tava aceitando a vitória do presidente Lula. Não tava aceitando, pessoal. E nesse negócio de não aceitar aí, galera, arrumaram aí um jeito aí de armar uma zarapuca aí pros caminhoneiros, né, começaram a querer, começaram a querer pôr fogo nos caminhões. Por quê? Porque os caminhoneiros, o sistema sabe que os caminhoneiros têm a força, pessoal. E quando a categoria começou a querer parar, o que que eles pensaram? Não, nós vamos ter que dar um jeito de tirar esses caras da rodovia. Porque senão eles vão jogar água na nossa Coca-Cola, vai estragar tudo. Né, começou aquelas... Aquele negócio do povo querer queimar caminhão, aí começou a prender caminhoneiro, começou a virar aquele balaio de gato, aí os caminhoneiros fez o quê? Desocupou as rodovias. Aí já era, pessoal. Aí já era. Porque os caminhoneiros desocupou, só que o povo veio pra rua. Né? O povo veio pra rua e não saiu mais até acontecer o 8 de janeiro. Eu não vou entrar aqui no mérito do 8 de janeiro, né, pessoal? A intenção aqui não é essa. A intenção aqui é dizer que o STF tá se vingando da categoria dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros não queria o atual presidente, né, boa parte da categoria, né, eu não vou aqui generalizar, falar que era toda a categoria. Não, pessoal. A maior parte da categoria não queria. E querendo ou não, pessoal, gostem ou não, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha uma certa moral aí com a categoria dos caminhoneiros. Ele tinha uma certa moral com a categoria. Isso aí gerou um, acho que um certo rancor, uma mágoa no coração do pessoal do STF. E agora, pessoal, eles têm a faca e o queijo na mão. E com a faca e o queijo na mão, eles vão se vingar. Em 2018, quem encabeçou a paralisação, quem fez a paralisação acontecer, foi as grandes transportadoras, né, porque se elas não param, os autônomos não iam conseguir parar sozinhos. Mas as transportadoras aderiram, o movimento ganhou força e acabou que paralisou. Aquela muvuca de caminhoneiro, de querer tirar o STF, querer tirar, não aceitar o atual presidente que ganhou as eleições, isso aí gerou uma mágoa no STF. Então, vocês podem ver que o primeiro que está levando prejuízo aí, nesse negócio agora de, mais uma vez, falar em paralisação, as transportadoras já começaram a ser prejudicadas, primeiramente, né, e logo após, pessoal, agora, essa lei do caminhoneiro que foi julgada, que vai aumentar de 30% a 40% o custo do frete das transportadoras, vai ser julgada a tabela de frete da NTT, o STF vai julgar. E a tabela de frete da NTT, pessoal, ela vai bater de frete com nós, autônomo. Então, nós podemos esperar que venha chumbo grosso para a categoria dos caminhoneiros autônomos aí. A transportadora já levou o deles. Agora vai ser a vez do caminhoneiro autônomo, né, então, eu não sei como que vai ser feito, né, pessoal. Muita gente falando aí, é, vocês não fez greve, não fez paralisação aí, na época que o óleo disso estava quase R$ 8,00, agora que o óleo está R$ 5,00 aí, vocês estão querendo parar, gente, não tem nada a ver paralisação por causa de preço de combustível. E outra, na época que o óleo estava quase R$ 8,00, tinha carga sobrando. Hoje não está adiantando nada, o óleo está R$ 5,00 e está faltando carga, está faltando serviço para nós. Então está feio, o caminhão vai passar do meu lado aqui, para vocês verem, vazio, subindo vazio o caminhãozinho. E eu fiquei dois dias ali esperando sair uma carga para mim voltar para trás, voltar para a minha casa. É, o negócio está feio, pessoal, as cargas estão sumindo do mercado. Eu nunca vi o mês de agosto ruim do jeito que está esse mês, mais, né, tem gente falando aí que está bom, o amor venceu, então bola para frente. Mas não pode parar, nós temos que trabalhar. Mas nesse negócio de cutucar a transportadora, e agora vai vir aí a tabela da NTT para ser julgada pelo FTF, vai afetar o caminhoneiro autônomo. E galera, olha, olha, esse povo está mexendo com a categoria dos caminhoneiros, que vão cutucar os caminhoneiros com a vara curta, hein? Vão cutucar a categoria com a vara curta e depois não adianta querer chorar o leite derramado, não. Porque se as transportadoras encabeçarem de novo uma paralisação igual de 2018, juntamente com a categoria dos autônomo, ó, eu vou falar um negócio para vocês, mas não vai arredar o pé da rodovia enquanto não resolver esse problema. É melhor pensar muito bem que vai fazer contra a categoria dos caminhoneiros, porque na hora que o pau começar a quebrar, gente, aí não tem jeito de voltar atrás, não. Porque não vai ser qualquer melzinho que vai passar na boca da categoria que não vai arredar o pé, não. Nós não vamos trancar a rodovia, nós só vamos parar as atividades. Positivo? Então, como eu disse para vocês no vídeo passado, eu acredito que essa manobra do STF, isso aí que eles estão fazendo com as transportadoras e pode que façam também com os autônomos, nada mais é do que vingança. Então, eu até coloquei no começo do vídeo, na thumbnail e na capinha do vídeo lá, o Bento Carneiro Vampiro Brasileiro, né? A arte imita a vida. E coloquei também o Lorde Valdemort lá do filme do Harry Potter, né? Então, é... pessoas malignas mesmo, né, pessoal? Pessoas malignas, de coração ruim, que estão querendo se vingar da categoria. E como diria o Beto Carneiro Vampiro Brasileiro, minha vingança será a maniga, né? Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, né? Esse foi o vídeo de hoje, né, pessoal? Para você que assistiu até o final, peço por gentileza, não esqueça de clicar no cantinho esquerdo naquele joinha, deixar o seu like que vai fortalecer o nosso canal, né? E assim que tiver mais novidades, nós vamos reportando a vocês aí através do canal, né? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Minha vingança será a maniga e dá... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Obrigado.